Fala galera do Monsanto Tutoriais e bem-vindos aqui mais para o nosso canal galera E bom pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como ter internet grátis para o seu Android de graça pessoal, beleza? Bom, você vai precisar de um aplicativo aí chamado Suffer S É muito bom esse aplicativo pessoal, ele tem 4,5 de estrela na Play Store Então ele é muito bom, eu recomendo a vocês Eu vou deixar na descrição aí para vocês baixarem, beleza? E bom, primeira coisa para você ter internet grátis com esse aplicativo, beleza? Você vai ter que ligar os seus dados móveis, beleza? Eu não vou ligar o meu porque eu estou conectado no Wi-Fi, então eu não preciso E você precisa ter mais ou menos uns 40, 45 centavos de crédito para funcionar o aplicativo bem, beleza? Vamos abrir aqui para mostrar a vocês como funciona o Suffer S, beleza? Aí tem que criar a conta aqui pessoal, beleza? Vocês criam a conta aqui, ó Deixa eu criar um e-mail aqui Um e-mail fake só para mostrar a vocês Tuta872, não existe esse e-mail mesmo Só para mostrar a vocês Vocês criam a sua conta aí pessoal, beleza? Eu estou criando aqui a minha já Esperar um pouquinho aí, mas já está indo já, fluindo Aí, ó pessoal, vocês vão ter que marcar essa caixinha aqui, ó Caixinha Para ter uma conexão VPN, beleza? Vocês clicam aqui, ó Confiam nesse aplicativo e cliquem em OK, beleza? Vamos aqui, ó pessoal Aqui, ó, vai falar onde você está morando Eu moro em Goiás, tá pessoal? Só para vocês saberem, beleza? Aqui, ó, vocês vêm aqui, ó Aqui, ó, vocês... Vai estar o aplicativo de time normal aí Só para vocês saberem Vocês vão clicar aqui, ó Nessas três barrinhas aqui, ó pessoal E vêm aqui, ó É... aqui, ó Aí vai estar desativado E vocês ativam o Super Yes, beleza? Aí vai conectar aqui a região onde você está E vai... Aí, ó, está adicionando rotas Eu não vou ter crédito mesmo Então não vai funcionar o aplicativo direito, beleza? Bom pessoal, se você gostou do vídeo aí Deixe o seu like aí, galera Se inscreva no canal E muito obrigado a mais de pessoal Até mais e falou!